A LumiLuz é uma empresa fabricante de soluções em sistemas de iluminação com posição destacada no mercado nacional, combinando inovação, design, alta qualidade e desempenho luminotécnico, atendendo as expectativas estéticas e funcionais dos segmentos industrial, comercial, alto padrão e ambientes de decoração. Fundada em 1997, mantém sua moderna planta industrial com mais de 3 mil metros quadrados em Jambeiro, São Paulo, comercializando cerca de 160 modelos em sua linha, sempre em constante desenvolvimento, atendendo os mais rígidos requisitos. A fonte de seu dinamismo está baseada no perfeito entrosamento nas fases de projeto, desenvolvimento a aplicação e etapas de produção que são rigorosamente executadas, estabelecidas através de um abrangente padrão interno de qualidade, oferecendo soluções personalizadas, fruto de aprimoramento e experiência. Todas as matérias-primas passam por rigorosa inspeção, garantindo parâmetros pré-estabelecidos de seus produtos. Dispondo dos mais avançados recursos em automação, equipamentos de alta tecnologia e moderno ferramental, possibilitam um intenso controle nas distintas fases produtivas. Modernas prensas hidráulicas, funcionadeiras e dobradeiras CNC, centro de dobra Salvanini, alimentador pneumático para estampagem de alumínio, assim como refinado acabamento de pintura com braços mecânicos e avançado know-how na aplicação. Possui ágil e diferenciado sistema de armazenagem paletizada, com sistema de dupla embalagem, garantindo a preservação do produto, com logística operando em veículos próprios e colaboradores especializados na entrega em sistema Just-in-Time, proporcionando níveis de estoque a representantes e clientes, solidificando sua atuação em território nacional com custos altamente competitivos. A Luminous mantém uma otimizada estrutura administrativa técnica. Seus colaboradores são altamente capacitados e passam por treinamentos e cursos de especialização. O suporte a clientes é diferenciado e completo, contando com profissionais qualificados, oferecendo um atendimento personalizado. Com uma equipe de vendas interna e representantes distribuídos em todo o Brasil, a Luminous possibilita atendimento rápido, ágil e eficiente, visando satisfação do cliente, sempre atenta às tendências mundiais do mercado de iluminação. Luminous. A escolha da iluminação.